Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês adoram sempre que eu faço, tem muitas visualizações, então é o vídeo de comprinhas, como vocês já sabem, porque vocês leram aqui no título e eu fiz várias comprinhas assim, em várias lojas diferentes, mas eu comprei um pouquinho em cada loja e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é só continuar assistindo o vídeo. Então eu vou começar mostrando as comprinhas que eu fiz na C&A, eu adoro a C&A, na verdade assim, aqui na minha cidade a C&A é uma bosta, não tem nada, então sempre que eu vou comprar na C&A ou eu vou em São Paulo, tem cidade de Ribeirão, porque aqui não tem nada, e eu fui lá em Ribeirão, tinha várias coisas legais e eu não sei se vocês sabem, mas eu amo Disney, gente, eu sou apaixonada pela Disney, assim, toda vez que minha família vai fazer uma viagem, eu falo Disney, Disney, por favor, Disney, porque eu amo Disney. E, gente, adivinhem só, a C&A tá com uma coleção da Disney, sim, olha as duas blusas que eu comprei. A primeira é, as duas estão no mesmo estilo, e a primeira é essa daqui, ó, ela tem a mãozinha do Mickey, que fofa, fazendo assim, ó, que idiota que eu sou. tem a mãozinha do Mickey, e ela é cavada, gente, vocês sabem, né, ai, eu acho que vocês sabem que tudo que eu compro é nesse estilo, ó, deixa eu dar pra ver, tá vendo, ela é cavada, é meio cinza, viu, aí tá mais pra, tá meio preta, mas ela é cinza, e ela foi apenas R$29,90. E o tecido é bom, viu, gente, não é um tecido tão fraquinho, pra falar a verdade, eu acho que é melhor que o tecido da Forever, mas, ai, eu adorei. E aí, eu estava lá passeando, eu vi primeiro essa, falei, nossa, tenho que levar, era a última, é P, viu, caso vocês queiram saber meu tamanho. Tava olhando as araras pra ver se tinha mais alguma coisa, e eu achei a blusa da Alice no País das Maravilhas, ai, que felicidade, olha só, que linda, gente. Vocês sabem que eu amo a Alice? Eu falei disso na tag me conhecendo melhor, vou deixar aqui, ó, um quadradinho aqui, se vocês não assistiram ainda, pra vocês clicarem aqui e assistam, que tá bem engraçada. Então, ela é o mesmo estilo, assim, é da mesma coleção da Disney, lá da C&A, tem a Alice linda, ela também é cavada, ó, e essa foi um pouco mais cara, foi R$39,90, não sei porquê, gente, porque é a mesma coleção, ó, as duas estão escritas na etiqueta. Ah, é, as duas estão escritas, sei lá, também é P. Agora, eu vou mostrar as compreensões que eu fiz na Farm, na verdade, eu não comprei na Farm de Ribeirão, eu comprei numa loja aqui na minha cidade, que chama Helena Cass, lá no centro, eles revendem Farm e, nossa, eu adoro, eu sempre vou lá comprar, sempre tem várias novidades e eu comprei lá, porque, pra falar a verdade, eu fui na Farm, lá no shopping de Ribeirão e, gente, não achei nada que eu gostava, não achei nada mais basiquinho, assim, só achei umas coisas que estavam muito caras, muito elaboradas, tal, eu não queria. Então, olha essa blusa que eu achei, ai, eu tô muito feliz, eu estou muito feliz. Essa daqui, ai, meu, é tudo igual, vocês vão achar que é tudo igual, mas, ó, ela é cavada, blá, 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 que vocês já sabem, só que atrás, ela tem essa estampa que é meio étnica, tá vendo? Não, pra vocês verem. Olha só, super bonita, gente, eu adorei. As roupas da Farm, elas tem uma qualidade, assim, absurda de boa, eu tenho muitas roupas da Farm, é a marca que eu mais gosto e elas duram muito tempo, eu sei que elas duram muito tempo, porque eu lavo, eu uso muito, então eu lavo várias, várias, várias vezes e elas continuam, assim, intactas. Então, elas são mais caras. Essa aqui custou, cadê o preço? 125 reais. Eu sei, vocês podem falar que é muito pra uma blusinha básica, mas, gente, é que eu uso muito, vocês não tem noção, juro. Eu já falei que falam que é meu uniforme, mas eu gosto, eu gosto muito. Aí, a segunda blusinha que eu comprei lá, ela já é mais estampada, então é um pouco diferente. Olha, eu vou mostrar pra vocês, tem uma estampa linda que eu amei pro inverno, eu acho que vai bombar essa palheta de cores aqui, eu achei maravilhosa, olha que linda, gente. Tá vendo que é uma estampa, tipo de lenço, como se fosse lenço? Eu acho isso maravilhoso, eu acho... Nossa, isso aqui, ó, com uma calça, aquelas calças que imitam a cor preta, vai ficar maravilhoso, sério, tô louca pra usar. E ela é de um tecido, aquela, essas outras que eu mostrei pra você, elas todas eram de malha, essa aqui não é de malha, só que eu sou péssima pra falar tecido. Eu não sei que tecido que é, mas é uma delícia, é bem soltinho. E ela custou 136, então as duas mais ou menos o mesmo preço. Maravilhosa, ai, amei, olha que linda. É linda demais para o inverno. E lá na Helena Casa também, na mesma loja, gente, eu tava olhando no Facebook e ela postou uma foto de um colete e eu simplesmente apaixonei. Apaixonei! Foi amor a primeira vez, vocês não tem noção, eu gostei muito, muito. E daí eu tive que comprar e foi caro. Foi caro, foi muito caro, mas eu acho que vale a pena porque eu não tenho nenhuma peça assim no meu guarda-roupa, tipo, eu não tenho nenhum colete pra você ter noção, muito menos de frio. Mas vocês vão ver como é lindo, que, uai, gente, eu tô apaixonada, eu quero que faça frio pra usar. Nossa, eu gosto tanto de inverno, vocês não tem noção, eu sofro aqui na minha cidade, que é um calor dos infernos do diabo. Olha isso. Ai, pera, eu preciso arrumar pra vocês verem. 10 a 0 para o colete. Olha. Gente, é meio difícil de ver, mas, ai, ele é muito bonito, ó. Ele é de couro aqui, tá vendo? Atrás também, ó. Ele é de couro, não é couro, não é, é camurça. Ele é de camurça e ele tem pelinhos dentro. Então, é super lindinho, super gostoso e fica lindo, deixa o look muito bonito. É uma peça que faz toda a diferença, pode estar com uma roupinha básica, você coloca ele, parece que você tá super produzido e você fica mesmo e foi R$400. Tá, aí foi isso que eu comprei lá nele na casa. Agora eu vou passar para a Forever, que eu sei que vocês amam, só que, gente, eu me decepcionei um pouco, porque eu fui nessa coleção da Forever e não tinha muita coisa, porque na verdade eu não achei quase nada que eu gosto, assim, achei que tava bem fraco a coleção, não tinha nenhuma novidade, assim, nenhuma peça que é muita tendência, sei lá. Eu fui lá pra procurar cropped, na verdade, preto básico, só que colado, porque eu não tenho nenhum. Eu não achei, infelizmente. Mas eu achei duas blusas que eu gostei bastante, são bem a minha cara também. Uma é essa daqui, ó. Ela tem esse tecido, ela tem esse taidai, sabe? Que é meio manchado e ela tem esse decote nas costas, ó, tá vendo? E eu achei que ela ia ficar super decotada nas costas, só que não fica, esse decote aqui fica bem, ele fica fechadinho, então, porque eu não gosto muito que aparecem. Mas eu adorei elas, azul marinho e tal, e o preço foi R$70,00, porque eu achei meio caro, preço da Forever, sei lá. Mas eu gostei, então. E outra que eu levei foi de malha também, essas blusinhas que eu uso no meu dia a dia, que foi essa daqui, ó. Tá escrito Run DMC. Run DMC, ó, ela é vermelha. Gente, eu não tenho nem uma roupa vermelha, uma, juro por Deus, eu não tenho uma peça vermelha. Então, como eu gostei dessa aqui, eu falei, vou aproveitar, porque quem sabe eu não começo a usar vermelho, porque eu acho uma cor linda nos outros, mas em mim, eu não consigo usar, vamos ver. Ela é cavada também, e ela custou R$59,00, daí tá melhorzinho o preço, né? E foi só isso que eu comprei na Forever, só que eu tava naquela fila do caixa maldita, que tem milhões de coisas pra você escolher, e aí eu peguei isso daqui. Olha só. Tá vendo? São... Esses rolinhos aqui, esses quatro bolinhas, elas enrolam o cabelo. Tipo, é um jeito diferente de enrolar o cabelo sem precisar de calor e babyliss. Então, foi tipo R$3,00. Foi R$3,90, muito barato. Eu resolvi comprar pra testar pra vocês, porque eu sei que muita gente não gosta, ou não tem habilidade pra fazer babyliss, se queima, sei lá, não tem babyliss também. Meu, R$3,90, se funcionar, vai ser tipo um achado muito bom, vocês não acham? Espero que funcione. E eu creio que pode até funcionar, porque ele é chinês. Ou não é chinês? Não, acho que não é chinês, gente. Não inventei, tirei isso da minha cabeça. O que eu tô falando? Tá, então foi isso na Forever. Agora eu vou falar de acessórios e sapatos. Ai, meu Deus, que delícia. Gente, lá no shopping, eu sempre passo por aquela loja Sunglass Hut, sabe? Que tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos e tal, várias redes. Meu, eu não consigo não parar. Eu não consigo, porque eu tenho um negócio com óculos que eu não sei o que é. Apesar de que eu só tenho dois óculos de sol. Esse aqui é o terceiro que eu comprei. Ah, e é da Ray-Ban também, porque todos os meus óculos são da Ray-Ban, gente. Eu vou explicar por quê. Eu tenho o rosto muito fino, muito fino. E os óculos da Ray-Ban, eles ficam melhores, sabe? Eles são menorzinhos, eles têm tamanho, entendeu? Então eu posso escolher o tamanho e ficar adequado pro meu gosto. Mas olha esse óculos. Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque ele é lançamento, é tipo super lançamento. O cara falou, eu comprei na sexta-feira, sábado, o cara falou que tinha chegado lá na quinta-feira. E nem tem o site deles ainda. Meu, é sério, vocês não têm noção que foi amor à primeira vista. Eu quase enfartei quando eu vi esse óculos. O cara da loja até ficou danizado da minha cara. Olha que lindo. Olha isso, gente. Ai, é muito maravilhoso. Ó, ele tem essa haste fininha. E ele é chumbo aqui, que eu gosto muito. Ai, tá focando. Deixa eu ver. Tá focando no meu rosto, né? Mas então. Ele é chumbo aqui e ele tem esse formato de tartaruguinha com marrom e azul. E a lente é meio azulada, tá vendo? E eu gostei muito porque é uma lente super escura. Como eu tenho olho claro, pra mim quanto mais escura a lente, melhor é. Pra mim não adianta óculos que tem a lente clarinha. Nem degradê, eu não gosto. Então, olha só como ele é. Ah, que lindo! Gente, olha que lindo. Nossa, eu apaixonei. Amei esse óculos. E o melhor também... Nossa, eu tô com rímel. Meu cílios tá batendo. Tá batendo na lente. Que estranho. Como deve ser ter cílios compridos, né? Então, e o melhor de tudo é que ele não tem plaquetinha, plaquetinha, sabe? Aquela plaquetinha que fica aqui? Que normalmente os óculos da Raiba tem? Escorrega no meu nariz. Ih, não tem. Então não vai escorregar. Tipo, ele não escorrega. Olha só que loucura. Nossa, é super escura a lente, gente. Ah, eu amei. Tô apaixonada. Agora, finalmente, eu vou poder usar. Eu tava esperando fazer o vídeo pra usar. E eu não tenho o preço aqui porque eu não sei onde tá a notinha. Mas eu acho que custou 500 reais. Por aí. Não foi... Não foi... Foi tipo uns 520. Foi isso, porque eu sei que eu dividi em cinco vezes. É, acho que foi uns 500 reais em torno disso. Então... Ah, é o preço de óculos da Raiba, né, gente? Vocês sabem. Nem tem... Nem tenho o que dizer. Só que ele é maravilhoso. Tô apaixonada. Eu vou fazer look com essas coisas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Arezzo. Na verdade, foi um sapato só. É que é assim. Eu amo bota. Gente, eu uso bota no inverno, eu uso bota no verão, no outono, na primavera, em todas as estações. Não importa. Eu adoro botinha de cano curto. Adoro. Sério. E eu tenho muito... Eu tenho muitas não. Eu tenho duas pretas que eu uso muito, assim, muito. Tem uma de franja que eu uso... Ai, gente, eu uso pra todos os looks. Sério. E eu não tenho nenhuma marrom. Baixinha, assim, sem salto. E eu queria muito uma pra usar agora. Daqui a pouco vai dar uma esfriada. Se Deus quiser, vai esfriar aqui. E aí vai ser legal pra usar. Então eu comprei essa botinha aqui, ó. Vou mostrar só uma, tá? Não precisa mostrar as duas, né? Tá vendo? Ai, ela é super simples. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Eu gosto desse marrom, assim, que é meio... Sei lá, marrom. Enfim, ela é assim, ó. Tem esse dobradinho aqui, tá vendo? Parece um pouco bota de cowboy, né? Mas eu gostei mesmo assim. Eu achei maravilhosa. Gente, ela é muito confortável. Mas muito confortável. E eu não sei quanto custou. Mas eu acho que foi... Foi quanto? 300 reais. Eu acho que foi 300 reais essa bota. Porque eu perdi a nota. Gente, eu não posso. Se não fica com o preço do negócio, eu perco a nota, sabe? Porque eu sou meio desorganizada. Mas ai, eu meio tava louca pra usar. E agora eu vou poder usar, que eu já mostrei pra vocês. E por fim, mas não menos importante, vocês não sabem o que eu comprei? Você já deve imaginar. Lançou a coleção da Julia Petit e eu fiquei louca pra comprar. Só que, gente, tinha acabado tudo. Não é brincadeira. É impressionante. O negócio, tipo, lançou no site, eu acho que uma hora da tarde, duas horas, já tinha acabado tudo. A única coisa que sobrou foram os batons de delineador. Então, eu comprei o batom, porque eu fiquei puta, só comprei um, porque não tinha nada que eu queria. Eu fiquei muito brava. E, gente, olha que lindo que é. Ai, nossa, eu achei maravilhosa a embalagem meio brilhante com a assinatura da Julia. E eu comprei o Açaí, ó, que é aquele mais roxo, parecido com o Revel. E custou R$79, caro, caro. R$73. R$73. E eu tava precisando muito de um delineador, porque todos os meus acabaram. Só sobrou em gel. E às vezes eu não tô afim de usar delineador em gel. Eu comprei esse, como chama? Liquid Last Liner. Ele é delineador líquido, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é a embalagem, ó. E falam que esse delineador não sai por nada na face da terra, que ele é ótimo, maravilhoso. Que se você não tiver um demaquilante bifásico, ele não sai. E é verdade, porque ontem eu passei na mão e fui tentar tirar o demaquilante em creme. Gente, o negócio não sai por nada nesse mundo. É impressionante. E acabou! Pronto! Foram essas minhas comprinhas. E eu creio que agora eu vou demorar um bom tempo pra não comprar nada, porque, meu, acho que eu tenho uma exagerada esse mês. Vocês não acham? Minha mãe vai ver esse vídeo e ela vai ficar puta. Mas tudo bem. É a vida, gente. Eu sou consumista. O que eu posso fazer? Não, mas agora vai demorar um pouco, então eu espero que vocês curtam muito esse vídeo pela branca que eu vou levar da minha mãe. Curte aqui embaixo, por favor. Se vocês quiserem me seguir, saber todos os vídeos, todas as novidades, tudo que eu posto, me sigam no Facebook, que é a rede social que eu mais uso. Então é www.facebook.com.br barra tipsbailu. Super fácil. Tem o meu blog, Instagram e Twitter, que eu vou deixar tudo no box de informações. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se divirtam vendo esse vídeo. E acho que se vocês quiserem, dá tempo de comprar algumas peças. A maioria, na verdade, eu acho que dá tempo de vocês comprarem, tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!